Que vai afetar o jogo, atenção Brasil, afetou o árbitro, tem bola rolando! Voltou com a bola pro Guilherme, ele rola a bola no Rafael Guzzo, voltou ainda pro Guilherme, rolou, mandou, bateu, soltou o goleiro na partida ali do jogador do time do Goiás, a bola foi tirada no Magno, a bola voltou na partida do Hugo! Deslojas da sua região, olha a bola, outra vez no Gaulinho, mandou pra área, olha o Bahia, Everaldo, gol! Sacado, não marcava nenhum gol desde o mês de junho, né, último gol do dia seguinte, olha o Bahia, cara, foi fazendo uma jogada, o cara mandou por cima o Gilberto, mandou por cima do Tadeu, marcou o gol e os caras reclamam do árbitro! João Batista, João Zão comentou, jogou aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, Escoiânia, já já, porque aqui o Everaldo desce pro time do Bahia, tentou passar, chegou o Lucas Salter, a bola sobre o Tassiano, bateu no canto! Olha a bola no João Magno, ganhou, limpou pra bater, bateu, a bola chegou, vai entrando, vai entrando, vai entrando o Guilherme! Gol! E é o Bruno Melo que vem da bola pra fazer a cobrança, capricha, meu filho, 35, olha o Hugo, partiu pra bola, fuzilou, espalda o goleiro! E aí a opinião do João Batista, João Zão, a bola antes vem no Cauli, mandou pro Everaldo, ganhou, bateu, colocada no gol! Gol! Já cobrou, a bola vem pra direção da Grandiane, outra vez, chegou, brigou, a bola sobrou no Guilherme, vai marcar pênalti! Vai botar a bola lá dentro, vale o Guilherme Marques, ele vem pra cobrar, concentração, meu filho, responsabilidade, meu filho, ele bateu, brigou! Gol! E lá vem, ele dá uma bola sobrou no Palácio, limpou, bateu uma bola, carimbou no adversário, ela voltou, sobrou no Bruno Santos, mandou no Anderson, é pelo lado direito, o Mabie pediu na área, subiu de cabeça pro gol! Gol! Em cima, a bola sobrou no Palácio, o Mabie pediu, vai no fundo, bateu com o Sancho, agora chegou, sobrou o João Máquino! Jogo Máquino! Gol! Que jogo é esse? O Emerson Dias, Verdão, 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 Rodrigo Alexandre tá ligado na gente, 4 para o Goiás 3, Bahia! Aqui a bola sobrou no Ademir, ganhou, costurou, entrou pelo meio, foi levantado, ele chegou, soltou, uma bola sobrou com o Bahia, com! Gol! As 4, Bahia 4! E vem Everaldo, ele invadiu, passou uma bola, a bola vai chegar, olha o Bahia! Gol! Olha a bola, outra vez no Palácio, lá veio o Goiás, a bola sobrou no Sander, pelo lado esquerdo, cruzou, mandou pra área, subiu, olha a bola, vai entrando, não entrou, obrigou o Bahia! O gol segue 5 a 4 para o Bahia! Olha a bola de novo, a favor do Goiás, chegou no João Magno, levantou, mandou pra área, a bola chegou no Alisson, bateu, a bola explode na defesa e não vai pro gol! Ela vai voltar pro Bahia, o Bahia tenta lá, pelo lado direito do gramado, a bola vem, onde está colocado o Matheus, ele tocou uma bola pelo lado direito do gramado, o Biel tá pedindo ali, pertinho da grande área, deu no Biel, dominou, baixei, então, fuzilou com! Gol! Do Paulo! Aqui é o Bruno Melo, ele vem pra cobrar a falta, correu, fuzilou, hum, passou por cima, linha de fundo!